Oi! Eu espero que você tenha passado um Natal de paz, um Natal de alegria, um Natal com pessoas que você ama ao seu redor. E se você deu sorte, talvez você tenha ganhado um presentinho. Esse hábito bacana do Natal, um hábito bacana. Vamos conversar sobre isso? Sobe a vinheta aí, produção! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Pode ou não pode? Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim! Pessoal, bem-vindos ao primeiro vlog de segunda. Pois é, o vlog agora no canal está liberado, vai ser a qualquer dia. Ter só o vlog no sábado, ter só o vlog na quarta não dá certo, porque às vezes a gente quer falar sobre alguma coisa, então tem que ter vlog quando tiver. Então, bem-vindo a mais um vlog. Esse, o de segunda. E vamos falar sobre isso que eu comentei no iniciozinho do vídeo? Vamos falar sobre presentes? Eu quero falar com vocês sobre um Natal muito especial. Eu dei muita sorte nesse Natal, que foi o Natal de 1993. Ele está completando 30 anos hoje, no dia 25 de dezembro de 2023. E eu ganho presentes muito legais, presentes que eu guardo até hoje e que eles são, na verdade, materializações de lembranças. Essa é a coisa que eu acho mais importante quando você tem um acervo na sua casa, seja ele de revista em quadrinhos, seja ele de action figure, seja ele de videogame. Esse acervo, ele tem que te dar algum retorno, quando ele está na tua prateleira. E se ele for de alguma coisa antiga, por que não ele te materializar lembrança? Esses dois jogos aqui, o The Flash para o Master System e o Sonic Chaos, eles me trazem lembranças muito bacanas desse Natal. Eu lembro da minha mãe me presenteando, a mamãe Noel, me presenteando com o Sonic Chaos e eu abrindo a embalagem, louco de vontade, eu já sabia que era o Master System. Quando eu toquei, eu senti o estojo do cartucho, eu falei assim, cara, tem um jogo de Master System aqui. E cara, eu vi o Sonic Chaos, eu vibrei. Cara, minha mãe conseguiu comprar para mim o Sonic Chaos. E o meu pai, que não teve tanto cuidado assim para embrulhar o presente, eu lembro dele chegando na minha casa, meus pais eram separados. Eu lembro dele chegando lá em casa com um sacolão de presente e o The Flash estava socado nessa sacola. Ele tinha certa transparência, essa sacola, e eu só vi o The Flash. Arregalei o olho assim para a sacola que o meu pai estava segurando e eu só pensava, cara, eu tenho que abrir e começar a jogar esse jogo agora. E o meu pai viu que eu estava já desesperado e, cara, ele não pensou duas vezes. Ele não me entregou o jogo na hora. Ele só falou, cara, sossega aí, vamos comer a ceia, vamos conversar, depois você vê o seu jogo de videogame. O meu pai, ele é assim. Então, o The Flash e o Sonic Chaos, eles são lembranças desse Natal de 30 anos. E guardar esses jogos até hoje, cara, eles me fazem bem porque eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe. Eu amo os dois, eu sinto saudade deles e esse Natal eu não pude passar com os dois. Eu espero que no ano que vem eu consiga ver os dois. Então, eu pego esses jogos aqui, eu lembro sempre desse Natal, eu lembro que foi especial. Essa, para mim, é a função, estou sendo repetitivo, é a função de você ter alguma coisa guardada, ela te trazer alguma lembrança. Se ela não te trouxer nada, cara, ela está só fazendo volume na tua casa, tá? E esse Natal, ele foi tão bom, eu tive tanta sorte, né? Que o meu pai, ele deu uma fortalecida na minha mesada, cara. Ele deu uma boa fortalecida na minha mesada. Que não é uma mesada regular, não era todo mês, né? E em 93, eu era um verdadeiro aficionado por revista em quadrinhos, né? Sou até hoje. Mas em 93, eu lia muito. E como eu tinha poucas revistas em 93, em comparação com o que eu tenho hoje, né? Eu lia e relia as mesmas, né? Várias e várias vezes, várias e várias vezes, né? Então, com a grana no bolso, eu corri, no dia 25 mesmo, para uma banca de jornal, né? E encontrei três edições especiais demais para mim, tá? Eu encontrei A Morte do Super-Homem, que eu comprei, tá? Olha só essa revista aqui, mais uma vez, tem 30 anos, tá? E com A Morte do Super-Homem, eu lembro muito do choque. Essa edição aqui é bem chocante para alguém, na época eu tinha 13 anos, né? Era praticamente, eu era adolescente, mas 13 anos, ainda mais homem, idiota, né? Bobo, infantil. E eu lembro de eu, lendo essa revista aqui, na mesa da casa da minha mãe, que era uma mesa redonda de madeira, né? E eu passando página a página e ficando chocado com a surra que a Liga da Justiça estava tomando do Apocalipse, e depois com a surra que o Apocalipse deu no Superman, tá? Com imagens muito brutas. Então, essa revista aqui, ela é muito impactante para mim, e ela é muito importante para mim como leitor de revistas em quadrinhos, né? E eu não fiquei só na Morte do Super-Homem, que foi a revista talvez mais importante da década de 90, tá? Eu comprei também Homem-Aranha Anual, A Volta do Sexteiro Sinistro, E essa revista, para mim aqui, ela é importante porque nela eu conheci um dos desenhistas, um dos meus desenhistas favoritos do Homem-Aranha, que é o Eric Larson, né? Ele que está por trás da arte da revista. É uma... Isso aqui, na verdade, é um arco, né? Que está compilado nesse Homem-Aranha Anual, e é um arco bem interessante. É um arco bem interessante. Nada... Não tem nenhum primor de escrita, nem nada, mas... Você lia, cara, com uma velocidade, porque ele é divertido. Ele diverte muito, tá? E ainda comprei, para fechar, essa Super Powers aqui. Super Powers número 28, Batman e Exterminador. Olha que revista bonita, cara, tá? Isso aqui está em alto relevo, e ele está cromado, tá? Tanto Batman quanto Exterminador. Não sei se dá para ver legal pelo vídeo. A revista está antiga, né? Ela tem 30 anos, tá? Super Powers era uma revista... Eu acho que era... Eu não sei se ela era trimestral ou bimestral. Ela não era mensal, não, né? Mas olha só como ela está bem conservada, né? Essa capa aqui é cartonada. Isso aqui era como se fosse uma edição de luxo na época. O Marvel Wolfman que escreveu, e o Steve Irvin que desenhou. O Marvel Wolfman bem famoso, cara. Ele passou bastante pelos nomes titãs. E, caras, eu adoro isso aqui. Essa história aqui já é bem mais séria, né? E o Batman tomou uma surra do Exterminador nela, porque eu fiquei também bem chateado. Mas é uma revista muito boa. E essas três revistas aqui, caras, elas são meio que um ponto de virada pra mim como leitor de revistas em quadrinho, porque eu me senti mais atualizado, né? Eu me senti bem mais atualizado. E como todas as três elas têm arcos fechados, foi um barato ler, porque quando eu comprava uma revista em quadrinho, eu nunca sabia se eu poderia comprar o número seguinte, né? Não era tão fácil se integrando no bolso em 1993 pra comprar revista, né? Então, pessoal, esse Natal de 1993, ele acabou sendo muito interessante pra mim, porque eu pude jogar dois jogos incríveis, o Sonic Chaos e o The Flash, né? Durante as minhas férias. Sonic Chaos eu usaria ele muito rápido. O The Flash eu tive que me dedicar mais um pouco, até porque ele é bem mais difícil do que o Sonic. E o Sonic é interessante, porque esse jogo aí, o primeiro que você joga com o Tails, né? Ele tem quatro megas ou dois? Quatro megas. O Sonic Chaos tem quatro megas, o The Flash tem dois megas. Eu não sei por que dois megas no The Flash. É um jogo que se você tivesse colocado mais um espacinho ali, ele poderia ficar ainda melhor do que ele já é. E então é isso. Eu tive um mês de janeiro maravilhoso depois desse esforço que os meus pais fizeram pra me presentear, tá? E o fato deles completarem 30 anos, né? De que eu ganhei esses presentes, completar 30 anos, pra mim é muito marcante, porque realmente, eu consegui fazer com que objetos aqui da minha casa, eles se tornassem, conforme eu disse, materialização de memórias, tá? Eu pego eles e eu consigo lembrar como é que foi. Isso é muito bom. E eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma coisa aí, algum presente de Natal que faz com que vocês viajem no tempo e consigam lembrar quase que com perfeição como é que foi ganhar algo tão especial de alguma pessoa que você ama, de repente? Deixem aí nos comentários. Feliz Natal mais uma vez. Deixem um like, sou um natalino aqui no Pode Não Pode. E se você quiser apoiar o canal, a melhorar a sua parte técnica, você pode sonar um membro, um patrocinador do canal por apenas R$7,99 por mês, tá? Esse é o primeiro pote. O segundo pote pode ser o de R$19,99. Tem ainda um terceiro pote de R$29,99. E tem o pote máximo, né? Que é o de R$59,99. Você escolhe quanto você quer pagar qualquer quantia de ajuda ou pode pra caramba. Valeu? Então é isso. Eu vou ficando por aqui e vou ficar aguardando também. Ficarei aguardando, né? Vamos falar melhor. Os comentários de vocês. Quero saber os presentes. Valeu. Tchau. Feliz Natal. Tchau. 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 Tchau.